Apenas no primeiro dia de operação em Marabá e Parauapebas, a CEF apreendeu 117 equipamentos entre emissores de cupom fiscal não autorizados e ponto de vendas, usadas indevidamente por contribuintes obrigados ao uso de transferência eletrônica de fundos. É que os contribuintes devem utilizar o sistema informatizado, que garante a emissão de cupom fiscal sempre que houver venda por meio de cartão de crédito ou débito, como explica o coordenador regional da CEF Marabá, Luiz Guilherme. A máquina de cartão de crédito e débito, que chamamos de POS, tem que estar acoplada ao emissor de cupom fiscal, que seria uma nota fiscal de venda ao consumidor. E quando você compra, que passa o seu cartão em qualquer loja ou supermercado, etc., o cupom fiscal é emitido, a nota fiscal, concomitantemente. E aquela nota tem que ser registrada, apurada, o imposto e pago. E quando não acontece essa observação à legislação, só o comprovante do cartão, ele não garante à Secretaria da Fazenda o pagamento do tributo, embora as operadoras remetam arquivos com o montante das vendas. Então a CEFA, diante desses dados em Belém, ela verifica quem não está cumprindo até para combater a deslealdade em relação aos que estão cumprindo. O objetivo da operação é coibir ao máximo a sonegação de impostos. É para evitar uma evasão fiscal, a evasão fiscal, que prejudica o erário estadual e de tabela o erário estadual na cota dos repassos, etc. Então é um trabalho de rotina, não é direcionado à regional de Marabá, já foi feito em Santarém. E em todas as regiões fiscais, todas as 18 regiões fiscais, são visitadas por um grupo de 20 pessoas, entre auditores e fiscais, e mais 7 de grupo de apoio, motoristas e etc. Em Marabá, os fiscais e auditores da CEFA visitaram cerca de 200 lojas no shopping, o comércio da Antônio Maia e os supermercados da cidade. Os equipamentos apreendidos foram levados para a CEFA e devem ser devolvidos aos donos após a lavratura de infração. As máquinas até o presente momento vão ficar retidas, e a partir do momento em que a CEFA tenha quantificado o débito tributário, elas vão ser devolvidas. Eu deixo a recomendação, que quando eles têm algum tipo de dúvida em relação a que equipamento adquirir, se o equipamento está de acordo com a legislação, e também deixo uma orientação, é que eles procurem fazer a tributação toda correta, com o advento da nota fiscal eletrônica, a partir do momento em que você emite uma nota, a Receita Federal sabe, a CEFA sabe, Belém sabe, a Secretaria da Fazenda, nossos diretores. Então, a coisa está muito transparente. Então, para que a pessoa não seja futuramente surpreendida com um alto elevado, que possa causar transtorno, é melhor a pessoa tentar se adequar às legislações que estão em vigor no país. Está aí a nota fiscal eletrônica, o speed fiscal, está aí para mostrar a transparência das operações.